Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos em Tua presença, reconhecendo Teu amor e Tua infinita misericórdia. Tu és o médico divino, aquele que cura todas as enfermidades físicas e espirituais. Hoje, elevamos nossas vozes em oração, especialmente por todos aqueles que estão sofrendo com enfermidades. Senhor, Tu conheces cada coração e cada dor, sabes dos sofrimentos que cada um carrega, das noites insônias e dos dias de luta, sabes das angústias dos que recebem diagnósticos difíceis, das famílias que aguardam ansiosas por notícias de seus entes queridos e das lágrimas derramadas em silêncio. Nós Te pedimos, Jesus, que venhas ao encontro de cada pessoa enferma, trazendo Teu toque de cura e renovação. Jesus, durante Tua vida terrena, Tu demonstraste compaixão por todos os que sofriam. Tu curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros. Nós acreditamos que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e que Teu poder de cura ainda opera milagres. Então, nós Te pedimos, toca cada pessoa enferma com Tuas mãos curadoras, que eles sintam Tua presença confortadora e sejam renovados pela força do Teu Espírito. Senhor, queremos também orar pelos médicos e enfermeiros e todos os profissionais de saúde que dedicam suas vidas ao cuidado dos doentes. Dá-lhes sabedoria, paciência e compaixão em seu trabalho. Que Suas mãos sejam instrumentos de Tua cura e que eles sejam fortalecidos em Sua missão diária. Concede-lhes a capacidade de discernir os melhores tratamentos e a sensibilidade para confortar os que sofrem. Jesus, nós Te pedimos por aqueles que enfrentam enfermidades crônicas, cujas batalhas são diárias e constantes. Dá-lhes a força para suportar. A esperança que não desanima e a fé que se renova a cada dia. Que eles possam encontrar alívio em Ti e na certeza de que nunca estão sozinhos em Sua jornada. Sustenta o Senhor com Tua graça e amor. Pedimos também por aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, em tratamento intensivo, que Tua presença seja sentida de maneira poderosa nesses lugares. Que cada quarto de hospital seja iluminado pela Tua luz, trazendo paz aos corações aflitos e esperança aos que se sentem desamparados. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, invada cada alma e traga tranquilidade em meio à tempestade. Senhor, nós lembramos das famílias e amigos dos enfermos. Dá-lhes forças para apoiar Seus entes queridos, consolo para Suas tristezas e esperança em meio às incertezas. Que eles possam ser um reflexo do Teu amor e da Tua compaixão, levando conforto e ânimo aos corações cansados. Pedimos também por todos aqueles que se encontram em tratamento de doenças mentais. Jesus, Tua cura vai além do físico. Tu conheces as profundezas da mente e do coração. Traz, Senhor, clareza onde há confusão, paz onde há tormento e esperança onde há desespero. Ajuda-nos a lembrar que cada pessoa é preciosa aos Teus olhos e digna de amor e cuidado. Que cada pessoa enferma possa sentir Tua presença consoladora, renovando suas forças e restaurando sua saúde. Que, mesmo em meio à dor, possam encontrar motivos para agradecer, reconhecer Tua bondade e confiar em Teus propósitos. Que eles vejam Tua mão em cada detalhe de suas vidas e experimentem a profundidade do Teu amor. Jesus, nós Te agradecemos por ouvir nossas orações. Confiamos em Tua bondade e no Teu poder. Sabemos que todas as coisas estão sob Teu controle e que Tu tens um propósito em cada situação. Por isso, entregamos todas as nossas preocupações, dores e ansiedades em Tuas mãos, confiando que Tu farás o melhor. Em Tua infinita misericórdia, ouve esta oração e atende ao clamor de todos os enfermos, hoje e sempre. Que Teu nome seja glorificado através das vidas restauradas e das histórias de superação. Que a Tua luz brilhe intensamente em meio à escuridão e que todos possam ver e testemunhar Teu poder e Teu amor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto